Música Os levantadores de toada dos bois garantido e caprichoso já estão em clima de preparação para o boi Manaus. O evento acontece entre os dias 19 e 21 de outubro no Sambódromo, na capital. Depois de Parintins, o boi Manaus é o maior evento de toadas do Amazonas. Os bois garantido e caprichoso deixam a rivalidade de lado e celebram o aniversário de Manaus. No boi Manaus, caprichoso e garantido é uma união só. Inclusive vão ter trios elétricos que vai ser dividido, o trio com caprichoso e garantido juntos fazendo a festa. Com certeza não tem rivalidade nenhuma. E quem vai participar da festa garante que este ano o espetáculo vai ser um dos maiores da história. A festa da nossa cidade nós iremos fazer com o nosso ritmo, esse ritmo genuinamente amazônico. E com certeza o boi Manaus é mais uma vez sucesso e a gente aguarda vocês por lá porque o boi Manaus irá bombar. A feira do Tururi está prevista para começar no dia 9 de outubro. Alguns levantadores vão dar uma amostra dos shows que vão acontecer no boi Manaus. Música Música